E aí Auto localizado Sem carga Alvida Maré subindo Ela passou Cesta um mínimo Vão direto Pra sova Vira o portal vocês Décimo jogador Fudeu aí Paulo Que cê tá com um Vagabundo Escudo a postos O que tem a spike Fica ladinho Acho que o melhor Paulo você é monstro mano Mas tá valendo Com um de vida Ai caralho mano Tô com o cu na mão